ai galera, onde que eu estou, crazy dance do milenio parque top das bandeiras campinas aqui, olha que painel chique para a gente começar, por isso eu tenho muita saudade que eu tenho no parque mais um vídeo para vocês do crazy dance ainda vou estar devendo para vocês o vídeo da roda gigante, ainda vou fazer do dark, da autopista mas eu quero gravar mais para vocês, porque eu gosto mais tem abril comé também mas eu vou ai também vamos gravar para vocês também ta um fiozinho danado aqui tocando 50 cent aqui crazy dance dança maluca, dança louca vamos dançar tá subindo mais gente então vamos esperar um pouco aqui por isso vai apreciando a paisagem do parque aqui ó velho, hoje eu vim da correria né para gravar para vocês alguns brinquedos, mas não vai dar para gravar tudo galera porque não tive muito tempo para ficar aqui foi um bate e volta bem rápido mas eu vim mais vezes velho, vamos cortar a cabeça que eu vou filmar ai tem que ter paciência que as vezes vai sair as coisas né hoje eu estou sozinho né quando ficar com os meus amigos vai se ver mais da hora mas não vai causar mesmo não vai fazer um monte de coisa então vamos lá hoje eu vou filmar oi 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 Só um espaço, galera, dá-lhe para dançar, não acertado. Ah, melhor é essa música agora Olha isso Olha o cara, né? Temos 3 minutos aqui já galera, vou tentar ouvir Olha só no jogadinho Muito louco mano Vamos simular, já cansei de esperar a situação no fio aqui, eu quero esquentar O operador chegou ali já, vamos acomodar a cabine aí 4 minutos de espera e não vai começar né 5 minutos de espera e não foi Vamos lá É isso que está passando Oh! É isso que está passando É isso que está passando Olha que são os caras da área. Agora vamos voltar para o outro lado Nossa, está no alto agora, essa missão é boa é igual é igual é igual é igual é igual É só irão, a curtição é aqui do Renho Parque É isso aí galera, acabou galera Chega por hoje né Acho que hoje eu vou voltar outro dia aí galera, olha o kamikaze da hora, o Xtreme lá no fundo lá Muito louco mano Eles ganham todos junto a noite, estão aqui gente, beleza? Deixa o like, eu faço mais isso pra vocês, então segura aí Tchau Tchau Tchau